Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Ele abriu o mar vermelho, Israel atravessou Ele para o sol e no mar, Josué glorificou Vem sair água da rocha, desmachado pro do ar Lázaro que estava morto, também rei e ressuscita Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Você diz que não suporta e só vive a murmurar Já que está desanimado, da beleza quer correr Esqueceu que está escrito, temos que perseverar A peleja não é tua, Deus por te belejará Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Davi tão pequenininho, cheio de classe de unção Se dispôs para lutar, com gigante valentão Mas Davi não teve medo, com gigante do elão Somente com uma pedrinha Pelo nome do Deus vivo, o gigante derrubou Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Davi é um homem de fé, sem nenhuma ocasião Foi levado entre as feras, pois vivia em oração Confiante no Deus vivo e responde a pedição O Senhor mandou um homem de fé, sem nenhuma ocasião O Senhor mandou um anjo, fecha a boca do lão Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Só o Senhor é teu forte e poderoso e vai delejar Pois agindo ele, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá?